Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. Eu quero orar por você essa noite, para Deus te abençoar, para Deus mudar a tua história, porque a oração, ela pode mudar o rumo de uma vida e eu creio no poder da oração. Então, eu quero orar por você hoje. Mas antes de orar, eu quero dizer algo da parte de Deus. Por que guardar tanta tristeza no coração? Por que está magoada, ofendida com pessoas, com palavras, com situações? Essa tristeza, essa mágoa, tem tirado a sua paz, tem tirado o seu brilho, tem roubado o seu sorriso. Mas a pergunta é, o que você pode fazer? Você pode decidir mudar essa situação. Você não precisa estar afogada no meio dessa angústia, dessa tristeza. Você não precisa viver dessa forma. Se dê a chance de ser feliz. Olha quanto tempo seu tem sido roubado com essa situação. Quantos pensamentos ruins entraram. Quantos sentimentos e até lágrimas. Você pode mudar isso hoje. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, versículo 14. Olha o que Jesus disse. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, você só é perdoado se você perdoar. Exatamente. O perdão não é um sentimento. Ele é uma decisão. Então, decida perdoar. Para você parar de sofrer. É como você beber um veneno e querer que a outra pessoa morra. Mas quem bebeu o veneno é você. E a mágoa, ela é um veneno que mata a alma. Ela mata a tua vida. Ela mata o teu sorriso. E o antídoto contra esse veneno, chamado mágoa, é perdoar. É decidir perdoar. Então, eu quero te convidar a orar comigo. Repetindo as palavras ou na sua mente. Amém? Então, vamos orar. Em nome de Jesus, eu perdoo. Fala o nome da pessoa. Eu perdoo a fulano, a beltrano, a ciclano. Eu me perdoo. Senhor, eu abençoo. A beltrano, ciclano. Eu me perdoo, Senhor, por essa situação. Em nome de Jesus, amém. Você está livre. Porque com a boca, você decidiu e confessou com a tua boca. Então, agora, no seu coração, esse mal vai sair. E agora, eu quero orar por você. Para que Deus complete a obra com a sua decisão. Senhor, em nome de Jesus, visita. Arranca agora toda dor, todo sofrimento, toda amargura. Jesus, o Senhor levou sobre si todas as dores e enfermidades. Então, arranca agora toda a tristeza, toda a angústia, todos os pensamentos e lembranças ruins. Seja jogado agora no mar do esquecimento. Eu repreendo agora todo o espírito da angústia. Espírito da mágoa, eu repreendo agora a depressão. Em nome de Jesus, sai para nunca mais voltar. E aonde você está? Seja livre agora. Seja abençoado. Agora, a tua vida vai destravar. Agora, as bênçãos do Senhor que estava retida na sua vida vão vir sobre você. Amém? Se você gostou, deixe o seu gostei aqui embaixo. Gostei, pastora. E vou pedir mais uma gentileza. Compartilhe. Aperte compartilhar pelo WhatsApp com sete pessoas. Para que sete pessoas sejam abençoadas com essa oração também. E dessa forma, Deus também vai te abençoar. Eu quero te convidar a colocar um propósito nessa oração da boa noite comigo. E todos os dias eu tenho convicção que Deus vai ouvir a sua oração e atender. A palavra de Deus diz que Deus descia na viração do dia, nesse horário. Para falar com Adão e Eva. Esse horário é um horário de intimidade com Deus. Então, eu te convido a todos os dias desse horário. Nós falarmos com o Senhor. Para que Deus venha realizar os teus sonhos. Que o Senhor venha abençoar a tua vida. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde. Em nome de Jesus.